Tenho que revisar isso aqui pra próxima aula, né? Deixa eu pensar Quanto é 2 mais 2? Ah, isso daí é muito fácil, né? Isso é 4, tenho certeza Deixa eu ver 4 mais 4 igual a 8 Muito fácil, acho que eu vou me dar primeiro teste Ei, Mariazinha, tudo bem? Oi, Rebeca, o que foi? Ah, eu queria conversar com você Lembra que eu te pedi pelo meu trabalho de geografia pra você fazer? Ah, já tá feito, já tá pronto Já? Ah, obrigada, Mariazinha, você é a melhor Ah, obrigada Então cadê? Pode me entregar? Ah, tá aqui na minha mochila, só deixa eu pegar aqui rapidinho Claro, claro, eu preciso de uma nota boa Senão meu pai não vai me deixar sair de casa, sabe? E não se preocupa, que eu tenho certeza que tá tudo certo Ah, claro, né? Você é a mais inteligente Pronto, aqui é o teu trabalho Ai, muito, muito, muito obrigada Você salvou a minha vida, Mariazinha Ah, que isso? Eu tenho que ir, tá bom? Tá bom, tchau Tchauzinho, fofa Tchau Cadê a Rebeca? Ela tá demorando hoje Oi, Clarice Nossa, eu tô te falando de você agora Claro que tava, né? Então, a gente vai no cinema hoje de tarde, né? Claro que vamos! Eu quero muito ver o filme que lançou A Mariazinha fez esse meu trabalho, sabia? Ai, você vai convidar ela, não vai? Convidar a Mariazinha pro cinema? É, claro que não A Mariazinha, não, 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 não Ah, não, eu não vou chamar a Mariazinha A Mariazinha? Não, não vou chamar ela Ah, peraí Não, não vou chamar a Mariazinha Parece que eu tô ouvindo meu nome, falaria o meu nome? Quem tá fazendo isso? É a Rebeca e a Clarice, elas tão falando de mim? Por quê? Deixa eu ouvir a conversa delas Não, eu tô te falando, ela não combina Ela é só pra estudar, sabe? Ela é amiga de escola Aham É, ela faz meus trabalhos e é isso, sabe? Hã? Elas tão falando de mim? Que eu só sou uma nerd? É, eu não vou chamar ela pro cinema, de jeito nenhum Por que que eu chamaria? Ah, então, elas vão fazer alguma coisa no cinema e não vão me chamar? É, pra quê que eu vou chamar ela, né? Pelo amor de Deus Acho melhor eu falar com ela e ver o que tá acontecendo Não, você sabe, porque ela não é tipo a gente Ela só fica em casa lendo o livro o tempo inteiro Ela tá sempre estudando, entendi É, da última vez que eu convidei ela pra minha festa Ela falou que não podia ir porque tinha um exame no dia seguinte Aí eu achei meio sem graça, né? Sem sal Aham, verdade, acho que eu te entendo agora Acho melhor eu convidar ela, fica só as duas mesmo Isso, então nem fala nada, ela não precisa saber, né? Aham, claro que não, não tem problema nenhum, né? Exatamente Então, agora, nós vamos pro cinema assim que a aula acabar E vamos nos divertir muito, só eu e você, entendeu? Vai ser muito legal Sim, vai ser muito legal E depois a gente pode ir na festa do Jacob, o que você acha? Na festa dele? Sim Vai ser incrível Vai ser divertido Ah, oi meninas, tudo bem? Eu posso saber do que vocês estão falando, por favor? É que apareceu que eu ouvi vocês falando sobre mim Não sei, sabe? Eu só queria saber, ter certeza se fica, tá tudo bem, entendeu? Aham, porque nós somos amigas, né? Eu ajudo vocês a fazer o trabalho de casa às vezes A gente conversa nas aulas Eu só, não sei, eu só tava meio em dúvida, sabe? Porque vai ver, talvez eu tenha entendido errado, né? Vai ver, eu ouvi vocês falando o meu nome Então eu tava um pouquinho curiosa pra saber sobre se vocês vão fazer alguma coisa Não sei, sabe? Só curiosidade mesmo Mas eu, hoje eu tô livre, sabe? Eu não sei do que vocês estão falando, não sei Mas... Hã? Não, não Olha, Mariazinha, Mariazinha Eu entendo que você quer ir É? Mas eu não te vejo nos nossos eventos sociais, sabe? Você é uma pessoa tão tímida Que fica em casa É, você é reservada E isso é uma boa qualidade pra se ter Mas não combina com a gente, sabe? Fica nessas meio extrovertidas Exatamente É A gente é, você não entenderia Você é ir É Ir de introvertida Então talvez no futuro você possa sair com a gente Mas hoje, não sei, né? Olha pra você, né? Uhum Você tá com esse cabelo, assim, mal arrumado Com essa carinha meio xoxa E a gente aqui tá linda, já produzida pra ir no cinema Entendeu? Pois é, ainda tá pronta Ah Ah, tá bom, entendi Meu cabelo tá desarrumado Tô com carinha xoxa, né? Entendi Então vocês vão no cinema, né? Sim, nós vamos no cinema Ah, tá bom, entendi Então acho que eu vou indo, tá? Eu vou embora Porque... É, eu tenho que estudar, sabe? Aham Você sempre tá estudando Tempo inteiro, né? É, porque eu vou ter teste de matemática agora Na minha próxima aula Ah, claro Sim, sim Boa sorte Tchau Ela foi embora Ai, tadinha Você vê a carinha dela? Eu não gosto E ela tá meio desanimada É, eu não gosto de falar essas coisas Mas ela tem que ter noção, né? Tem que ter, né? Ela toda bagunçadinha Não tem que ter algum senso É, exatamente Como é que a gente vai andar com ela? Exatamente, né? Vamos agora? Vamos Tô querendo entender, né? Tchau De cabelo desarrumado Carinha xoxa Hum, deixa eu ver Coisas pra tirar carinha xoxa Coisas pra deixar cabelo mais bonito e arrumado Ahn? Ahn? Não, isso não Peraí Já sei Eu acho que eu posso procurar Tipo, um tutorial no YouTube e tal Deixa eu ver Aqui, aqui, aqui Google Olha Esse daqui parece ótimo Marcar pra assistir mais tarde Deixa eu colocar aqui nos favoritos E Muito bem Agora eu vou trocar de roupa no banheiro Me arrumar toda Me produzir toda E aí eu posso me encontrar com elas na cinema Ai, deixa eu ver aqui as mensagens do meu chefe Ele me manda vários e-mails que eu tenho que responder Porque ele tá todo ocupado com aquela namorada modelo dele Ai, que eu não aguento ver o rosto dela pra lá e pra cá Ai, meu Deus do céu Tem uma modelo na minha casa? O que que é isso aqui? Minha filha, Mariazinha O que aconteceu? Oi, mãe Tudo bem? É que eu vou sair com minhas amigas pro cinema, sabe? Então eu tive que me arrumar mais um pouquinho E eu acho que eu não gostava muito da minha aparência de antigamente, sabe? Eu acho que eu precisava de um glow up Glow up? You know glow up? Não, eu não sei, minha filha Você tava tão linda Não sei, mãe Eu prefiro esse meu novo eu, entendeu? Então eu acho que eu vou ter que ir daqui a pouco Ai, mas você tá tão diferente Você tá com esses cachos de princesa E a maquiagem que nem a namorada do meu chefe E você não achou que eu fiquei mais bonita, mãe? Bem, mas não parece você, entendeu? Mas minha filha, mas se você diz que você tá feliz Quem sou eu pra te impedir de ser assim, não é? Ah, mãe, eu te entendo Mas olha, daqui a pouco eu vou ver um filme e vou me divertir muito com as minhas amigas E a partir de hoje eu vou me divertir muito com as minhas amigas E a partir de hoje eu vou me vestir assim, sabe? Entendi Tá bom, me avisa tudo que tá acontecendo Tchau Meu Deus A maquiagem da minha filha, o cabelo, o jeito de falar Parece até outra pessoa Mas pensa, minha bichinha tá feliz Gente, eu não vou me intrometer, né? Deixa ela Ai, aquele ator é muito lindo mesmo, sabe? Eu tô super ansiosa pra esse filme Você, né? Eu também Eu sou apaixonada por ele Ele é o meu favorito É, mas ele vai ser meu Você sabe Eu quero muito casar com ele, sabe? Não, mas deixa eu ver meu marido Oi, Rebeca Oi, Clarice Tudo bem, gente? Eu me arrumei Sou eu, a Mariazinha Ah, Mariazinha Mariazinha? Você não parece ser a Mariazinha Você tá com esses cabelos E essa maquiagem Bem, o óculos eu reconheço Mas você tá tão diferente É que eu me arrumei, sabe? Pra poder ser mais amiga de vocês Sim, você seguiu nossos conselhos Olha só, Clarice Pois é, você tá tão bonita Como assim? Olha, já que você mudou E está estilosíssima assim Você combina perfeitamente com a gente, sabia? Ai, sério? Sim, você tá que nem uma princesa Uma It Girl Você tá tão linda Igual a gente É, você teve um glow up Seu glow up tá maravilhoso, querida Olha, então nós vamos nos divertir muito no cinema hoje, entendeu? Uhum Qual filme que a gente vai ver? Você conhece o Jackson Bloom? Eu conheço Ele é o melhor ator de todos os tempos Eu amo ele Ah, então vamos assisti-lo Vai ser muito legal Ai, olha como ele é lindo, gente O meu futuro marido Não, ele já é meu marido Meu marido Meu amante O quê? Meninas, o que vocês querem beber? Eu peguei uma maçãzinha Se quiser coisa, tem lá no refrigerador Entendeu? Ah, tá bom Obrigada Mas acho que eu não vou querer nada agora E você? É, por que você quer, Mariazinha? Ah, não sei Eu acho que eu tô satisfeita desse jeito Ok, então daqui a pouco a gente pode ir lá na areia pegar um sol Boa ideia Porque eu quero ficar um pouquinho bronzeada Ah, eu também Ai, meninas Esse milkshake aqui é uma maravilha Você tem que provar depois, Mariazinha O rosa Uhum Mas é que eu gosto mais desse de limão, sabe? Ah, tudo bem Ele é saudável do mesmo jeito Pois é Porque nós somos muito fit, né? Aham E depois a gente pode ir na lo... Ai, meu Deus do céu Meninas O que que foi? Virem aqui agora Vocês têm que ver o que eu estou vendo Entendeu? Olha só, Mariazinha Clarice Aquele ali não é o Luke? Aquele nerd total? Não é? Olha só Ah, esse é o capítulo do livro que eu tenho que continuar a ler Olha só quem está ali Rebeca, Clarice E aquela ali é a Mariazinha Oi, Mariazinha Não te vejo há muito tempo no clube de xadrez Tchau Deixa eu continuar a ler o meu livro Ele acenou pra você, Mariazinha Pelo visto você vai casar é com o Luke Ah, não Aquele nerdão total Ainda bem que você não é mais assim, né? Imagina Ele é uma otária completa Então ele... Gente Eu não sou um colega, sabe? Mas eu acho que agora eu tenho que ir pra casa Porque já está muito tarde Minha mãe se preocupa comigo Ah, eu entendo Depois você pode sair de noite com a gente E a gente fala com a sua mãe Relaxa, tá? Ah, tchau Então, Clarice Vamos agora pra loja de música? Vamos Eu quero comprar o novo álbum do One Direction Vamos Vem logo Vem logo Finalmente começou a minha novela do esquilo Eu amo tanto todos os episódios É muito, muito divertido Ai, que bom O que será que vai acontecer? Quem é que está me ligando na hora da minha novela? Alô? É na escola? Ah, você quer falar das notas da Mariazinha? Sim, aqui é a mãe dela Ah, ela está com muitas faltas e com as notas caindo Ah, não Mas isso é um absurdo Não se preocupe, diretor Eu vou falar com ela agora Minha filha não é assim Eu conheço ela Não se preocupe Obrigada por ligar e por me informar Tá bom? Ai, mãe Sim, sim Ela acabou de chegar Mariazinha Olá, minha filha Você não sabe quem me ligou? Quem, mãe? Quem te ligou? O diretor Ele está falando que você está faltando muitas aulas E que as suas notas caíram, minha filha As minhas notas caíram? Caíram? Sim, você não está entregando trabalho de casa O que aconteceu? Eu tinha pedido para fazer Eu ia fazer outro dia Outro dia? Mariazinha Você não é assim? O que aconteceu? E por que você estava com aquela cara tão xoxa quando você entrou? Ah, mãe Aqui Sabe a Clarice e a Rebeca Aham, as suas amiguinhas O que é que tem em elas? É que elas às vezes ficam fazendo comentários desnecessários sobre as outras pessoas, sabe? Isso me deixa meio... Eu não sei Eu não gosto muito de falar mal dos outros E elas falavam mal de você também, minha filha? Foi por isso que você mudou seu estilo completamente? Ah, mas elas não falavam mal, mal Elas só... Você sabe Não falavam bem, né, minha filha? Você mesma tinha me dito que elas pegavam seu dever de casa Que elas faziam... Você fazia dever de casa pra elas Era só uma ajudinha Mas isso não é certo Elas que tem que fazer E agora que você anda pra lá e pra cá com elas As suas notas estão caindo Ah, mãe Olha, eu prometo que vou subir de novo Sim, eu sei que você vai Porque você é muito dedicada e inteligente, minha filha Mas você não pode ficar se mudando Pra essas pessoas Que só sempre vão reclamar de tudo, entendeu? Uhum Você não consegue ver que isso aí não é você? Você era minha filha tão sorridente Tão estudiosa E agora sempre que você chega em casa Você tá com esse sorrisinho assim Meio triste Com essa cara balada Ah, mãe Aquelas são legais Só que elas ficam sendo chatas com as outras Então elas não são boas amigas pra você Porque você não é assim, Mariazinha Olha, vamos subir Vamos ler um livro E parar de pensar nessas meninas Tá bom? Tá bom Mãe, em que capítulo você tá? No capítulo 37 E você? Caraca, mas já Eu tô no 21 ainda É porque você tem que voltar a ler, né? Você ficou tanto tempo parada Mãe, você começou a ler 10 minutos atrás Ainda tá no bom ritmo Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Tchau Like, galerinha Ou like, meus inscritos Like, galerinha Ou like, meus inscritos Oh, yeah Um beijo pros inscritos que participaram E pros que estão assistindo Tchau Tchau